Até a pátria. Eu sei que o povo de Roraima está se sacrificando, muita gente botando até pessoas nas suas próprias casas. Mas nós precisamos, nós precisamos assumir como federal essa tarefa. Roraima não tem riqueza suficiente para tal volume de pessoas migrantes. Portanto, a grande questão aqui é o Brasil assumir como sua tarefa de ajudar essas pessoas. E o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira, que chamam os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Pode tirar isso daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá, tira ele, tira ele, prende ele aí. Tira, tira, tira!